Então bora lá rapaziada, bora fazer um guia rápido sobre o Finn Hau. O Finn Hau que é um personagem muito, muito bom, todo mundo comenta que ele é um personagem ótimo e realmente o personagem dele é muito bom. Ele é um personagem de suporte, ele dá um suporte absurdo no seu time inteiro. Então vamos descobrir o porquê que ele é tão bom assim. Então o Finn Hau tá aqui ó, como eu já tinha mostrado, tem a skin dele aqui ó. Vamos começar pelo que a gente sempre começa, que é as skills do personagem. E na skill 1, que é a que a gente vai ler agora, lembrando que eu estou com a minha colinha aqui, com a minha tradução, pra ler pra vocês porque o jogo ainda não foi lançado no global né. Na habilidade 1, concede efeito de buff, aumento de velocidade em nível 2, por dois turnos a dois aliados com menor poder de ação. A velocidade é aumentada em 45%. O personagem de suporte vai ajudar seu time praticamente em todas as skills. Na skill 1 ele já vai ajudar a aumentar a velocidade de dois personagens que tenham menor poder de ação. Na skill 2, concede o efeito de buff, aumento de poder, a todos os aliados por dois turnos. Esse aumento de poder é de 55%. Aumento interessante pra todos os aliados. Se o aliado designado tiver o efeito de buff, aumenta a chance de crítico também. Então se ele já tiver um buff, o seu aliado, quando ele ativar essa habilidade, ele vai ter mais um aumento de chance de crítico. Então pela minha tradução aqui, o que deu a entender é que vai ter um aumento de chance de crítico, porém vai ter um aumento também de buff de aumento de dano por dois turnos. Então é um aumento extra. Além do aliado ter um buff no aumento de chance de crítico, ele ainda vai ter esse buff de aumento de dano. Não sei se tá intercalado apenas só com aumento de dano, mas na tradução tá o aumento de chance de crítico junto. Então tem esse buff junto também nesta habilidade. Então a segunda habilidade é literalmente pra ajudar a aumentar o poder dos seus aliados, pra eles ficarem mais fortes e conseguirem dar mais dano. Personagem puro suporte. Bora pra habilidade 3, que essa habilidade 3 aqui tem bastante coisa. Ele é um personagem realmente muito bom, tá cheio de coisa pra dar pro seu time. E nessa habilidade tem algo interessante que eu tenho que comentar. Melhor o aumento da velocidade nível 3, né? Quanto maior o nível da sua habilidade, maior vai ser o buff. Por dois turnos para todos os aliados. A velocidade aumenta em 55%. Além de ter mais um buff, são três buffs. E o terceiro buff é 60% de chance de aplicar efeito de remover um debuff a um aliado. E o outro é 50% de chance de conceder o bônus aumento de taxa de crítico nível 3 aos aliados por dois turnos. Então pelo que está aqui na tradução é todos os aliados, 50% de chance de ser aplicado. E esse aumento de chance crítica é em 22%. Como vocês podem ver, terceira habilidade, habilidade 3, a ultimate, também é pra ajudar praticamente seu time inteiro. Porém, vocês perceberam que dois buffs aqui são de porcentagem. O equipamento de acerto de status seja interessante no Finral, porque ele tem bastante habilidades com porcentagem no meio. Vamos pra habilidade em conjunto, que essa habilidade em específico não me agradou tanto assim. Mas temos a habilidade em conjunto dele normal com um personagem, que é um personagem individual, que é a Vanessa. No normal, sem nada, qualquer pessoa jogar com ele, qualquer pessoa que estiver jogando com ele, quando ele fazer a habilidade em conjunto, concede aumento de poder de ataque em nível 4. E esse aumento de poder é em 84%. É um aumento de poder interessante, né? Que é o personagem que ele está fazendo conjunto com ele, né? E 50% de chance de aumentar o poder de ação e 50% de chance de parceiros dar o efeito de fortalecer. Então, o personagem que está junto com o Fihau, se ele estiver muito atrás, se os personagens inimigos estiverem mais na frente, seu personagem vai ter esse aumento de ação, conseguindo fazer antes as habilidades dos outros personagens inimigos. Esse aqui é o conjunto normal. Vamos pro conjunto de personagem específico, que é a Vanessa. E nesse ataque em conjunto, tem um efeito de buff de 20%, aumento de poder para todos os aliados. E tem um efeito de bloco de dano contínuo a todos os aliados por dois turnos. Bem melhor, bem mais interessante. Aumentação de uma certa quantidade. E não sofre dano ao longo do tempo, enquanto o efeito estiver em vigor. Um burn, que é a fana da, né? Não vai ser aplicado durante esses dois turnos, pelo efeito do ataque em conjunto do Fihau. Então, essas foram as habilidades do Fihau. Bem simples de se entender. É um personagem de suporte. Ele é literalmente para ajudar seu time. Então, bora dar uma olhadinha nele. Como que ele funciona na hora da luta. Opa, rapaziada. Tô dando uma pausazinha aqui, rapidinho. Pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de adivar o sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso. Bora voltar pro game de novo. Então, bora aqui. Eu fiz um time rapidinho aqui. O Fihau é o único personagem de suporte. Pode-se dizer assim que ele vai dar o suporte e vai aumentar bastante o dano da equipe. O único personagem de ataque é o Asta, que tá aqui embaixo. E temos a Noelle, que vai criar o escudo e a mimosa. E vai dar vida pro nosso time inteiro. Esse time inteiro tá pra ajudar o Asta. Pra ele atacar e conseguir dar mais dano. Vamos começar aqui. Eu já tirei aqui. Agora a gente vai conseguir ver a animação completa do Fihau. E esta é a animação dele, ó. É, a animação dele, aparentemente, pelo que eu percebi, é mais rápida que as outras animações que eu já vi dos outros personagens. Mas, deixa eu botar aqui sem animação agora. Vamos dar escudo pra todo mundo aqui. E a intenção desse time, como eu já tinha comentado, é dar poder pra esse Asta aqui, né. Esse Asta aqui vai ser o causador de dano. Deixa eu tirar os personagens de ataque ali. Pra eles não me encheram o saco. Ganhei mais uma ação, ganhei mais uma ação. Então, vamos tirar esse outro personagem aqui. Já foi os dois. Não é necessário curar, então só botar um ataquezinho básico aqui. Vou deixar a nuvenzinha ali fazer. Nem deu dano. Deixa eu agora aumentar aqui, né. Aumentar o dano. E se tivesse um efeito de buff, vai ajudar também. Dar escudo? Não, não é necessário. Vou dar escudo depois. Deixa o Asta ali finalizar primeiro. Esse carinha aqui. E um ataque do Asta já vai ser o suficiente. Aí a próxima wave já vai recarregar aqui nosso time. Ele vai ficar organizado, né. Todo mundo vai vir primeiro aqui, ó. Tá. Deixa eu dar um ataque. Agora sim eu vou botar escudo. Era passeando ele, né. Mas o Asta passou na frente. Vamos tirar esse carinha aqui, ó. Tá um daninho interessante. Tá. Vamos botar aqui, ó. Escudo no Asta. Cura. Não precisa. Então, acho que eu trouxe aqui a mimosa pra nada. Porque, né. Até agora não tá precisando. Tá. Vamos dar ultimate aqui, ó. Bora. É rápido. Vai ter uma ação extra. Teve uma ação extra. Bora. Mais um ataque aqui. E tá sobrando tudo pro Asta. Porque o Finhau aqui, ele tá literalmente pra ajudar, né. E como vocês viram, o Asta, ele foi pra frente da Noelle. Provavelmente depois que eu ativei a habilidade do Finhau. Que é a primeira habilidade dele. Tem 45. 40% de chance de fazer um personagem no só. Ganhar um aumento de velocidade, né. Então, bora aqui dar um ataque básico. Coisa simples. A mimosa, literalmente, não tô usando. Provavelmente não foi a melhor escolha que eu fiz. Aí, ó. Asta deu-lhe. Deixa eu aumentar aqui o ataque. Aumentar o dano. Ataque básico. Quero que o Asta vá de novo. Que daí ele já vai finalizar. Bora dar escudo aqui pro Asta. Tá aí. Danozinho quase nada. E bora finalizar aqui com o Asta, né. Vamos finalizar com a ultimate, né. Vai ser bonitão. Aí, foi. Foi bem tranquilo. Finhau. O suporte é absurdo. Mas pra ajudar realmente o seu time. Conseguindo aumentar bastante a velocidade. E você ter uma vantagem na hora do PVP. Ou até na hora do PVE aqui. Como vocês estavam vendo, né. Bora falar dos equipamentos do Finhau. Nos equipamentos em específico. O que eu recomendo mais. É você botar acertos de status. Eu não colocaria todos acertos de status não, tá. Eu botaria pelo menos uns dois. Que é o que eu não tô fazendo aqui. Pra ajudar um pouco mais a porcentagem. Mas eu procuraria botar mais defesa. Vida, eu botaria em segundo plano. Mas seria mais defesa e resistência crítico. Tô colocando dois de ataque aqui. Porque são dois URs, né. Pra dar um poder a mais pro Finhau. E olha só. 4.376 de vida. E 4.16% de resistência a crítico. Então, esse equipamento é muito bom. Eu achei muito, muito bom. Coloquei nele. Porque é o UR, né. Então, vai dar muito mais bônus pro meu Finhau. E aqui embaixo tá com defesa, né. Mais interessante ainda. O outro aqui tá só com magia. É de defesa pra fazer o complemento aqui. Com magia também. Que o Finhau, ele tem muito mais magia do que poder de ataque. Então, se alguma das habilidades dele usar o status de magia como base. Ele já vai ter um pouco mais de magia. Pelo fato dos equipamentos. E temos aqui, ó. Dois equipamentos de acertos status. Pra ajudar um pouquinho mais o Finhau a fazer. Ter mais garantia nas habilidades dele, né. E no sub-status, eu recomendo. Defesa. Também temos acerto de status. Eu não sei se tem acerto de status porcentagem. Eu ainda não peguei um acerto de status porcentagem. Defesa. Vida. É bem interessante também. E resistência a crítica. Então, é aquele personagem pra sobreviver. Pra ajudar teu time. Esse foi o guia rápido do personagem Finhau. Um personagem muito bom. Questão de versatilidade. O personagem Finhau parece ser um suporte absurdo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou. É nóis. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.